Eu fui feliz e já tive um lar, e um grande amor que sonhei pra mim Veio o destino nos separar, e o meu romance chegou ao fim Eu fui feliz e já tive um lar, e um grande amor que sonhei pra mim Veio o destino nos separar, e o meu romance chegou ao fim Eu chorei, e muito tenho chorado, meu coração está ferido, batido, mas voou Eu chorei, e muito tenho chorado, meu coração está ferido, batido, mas voou Veio o destino nos separa Eu fui feliz e já tive um lar E um grande amor que foi em caminho E o destino nos preparar E o meu romance chegou ao fim Eu chorei e muito tenho chorado Meu coração está ferido Bati, aguardo Eu chorei e muito tenho chorado Meu coração está ferido Bati, aguardo Bati, aguardo Bati, aguardo Bati, aguardo Bati, aguardo Bati, aguardo Obrigado.